Caçada! Não pode falar? Meu Deus! Eu não posso! Queria outra coisa! Eu loguei, irmão! Lotei! É isso! É isso! Cá, 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 cá! Cá, 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 cá! Que loucura, que loucura, que loucura! Obrigado, Brasil! Obrigado! Aí, ó, tem gente que gosta da gente! Dá um abraço no Eli agora! Que loucura! Aí! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Otávio, vai do pão, mano! Caiu, então! Mas aí saiu, gente, você vem! Assada, gente! Aí, ó, mesmo a gente sendo chato, certinho, tem quem gosta de verdade, ó! Não, eu já tô assustando, mano! Eu falei, é lá, tu! Foda! Não, eu gritava! Eu gritava, eu falei, eu assustei o coelho! Eu nem imaginava, cara! Parabéns! Parabéns, Feliz Páscoa! Ai, eu aguentei ficar muito tempo, gente, na roupa, tava passando mal já! Ó o BG sentindo! Ó o BG e o Scooby sentindo! Nossa, lá ia dar na cara! Ó, ali, ali, ali! Não, ali, tá fechado! Achei que fosse pra gente entrar ali! É, porque não deve ter que eles aí no fim! Eu falei, ué! Tá, eu falei, vambora, pra seguir! Obrigado!